Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E o nosso desenho de hoje é com a turma da Moranguinho, aquela moranguinho mais antiga. Nós vamos colorir a uvinha, a moranguinho e a biscoitinho. E além de desenho, nós vamos montar esse quebra-cabeça lindo. E aí no final do vídeo vocês falam pra mim qual dos dois vocês gostaram mais, ok? Então tá, pessoal! Vamos começar a jogar! Tchau, tchau! 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 Terminamos o quebra-cabeça, vamos à pintura. Eu vou começar pela uvinha, ela é loira. E pra pintar a roupa dela eu vou usar roxo bem clarinho e azul. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa aqui do meio claro é a Moranguinho, o chapéuzinho dela é todo cheio de moranguinhos. E ela tem o cabelo vermelho bem escuro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí por último vamos pintar a biscoitinho. A roupa dela é todinha azul marinho com a jaqueta cor de rosa e o cabelo dela é preto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Muito bem, fofuchos. Esse meu vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário pra mim dizendo qual deles vocês gostaram mais? Do desenho que nós pintamos ou foi do quebra-cabeça? Um grande beijo, fofuchos, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau! Tchau!